Oi pessoal, sou eu, Mariana E hoje eu tô aqui porque eu vou fazer um unboxing de uma cauda de sereia que eu mandei Que agora eu tô na Inglaterra, tô na casa dos meus avós Como vocês podem ver, eu vou passar o Natal aqui e o Ano Novo também E eu tô muito animada E eu mandei uma cauda de sereia E eu escolhi as cores azul e dourado, então vai ser maravilhosa, eu tenho certeza que vai estar linda O Eric, que é o Mertailor, ele foi muito legal com a gente, a gente conversou com ele e ele foi muito legal Demorou dois meses pra chegar e era pra eu abrir no dia de Natal, mas meu irmão abriu o segue dele Então eu vou abrir minha cauda de sereia porque eu tô muito animada E o que que a gente vai fazer, depois que eu abrir, a gente vai embrulhar de novo pra eu abrir de novo no dia de Natal Então agora nós vamos abrir É muito pesada Eu não quero cortar a minha cauda Ai gente, é que assim, eu ainda tô com meu pé machucado, então eu tô meio... Com dificuldade É verdade Tá cheio desses bagunquinhos aqui, olha Então vai fazer uma bagunça Então agora eu vou tirar isso daqui de vez Mãe, me ajuda E agora eu tô pedindo a ajuda da minha mãe Meu Deus Olha isso Primeiro vem com isso daqui pessoal Que é um papel Que é um papel Que ensina como colocar o seu rabo Sua cauda E também tem como cuidar e tudo mais E eu quero abrir isso daqui Porque Porque Ai meu Deus do céu, eu tô sofrido aqui agora Olha isso Olha isso Deixa eu ver nada Tá escrito meu nome aqui dentro Ai gente, meu Deus do céu É tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Ela é muito pesada Mas ela é muito linda Eu tô muito feliz agora Essa daqui é atrás E essa daqui é à frente Passa a mão Gente, eu vou mostrar pra vocês Essas escamas É tudo feito à mão É tudo feito com a mão, sinceramente Não tem nenhuma máquina incluída nesse processo Olha as escamas É 3D, gente Eu tô muito linda Eu tô apaixonada com isso Meu Deus Eu tô muito linda Então pessoal, foi isso por hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de dar um like E se inscrever no meu canal Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau